e eu vou jogar o prólogo vou jogar o prólogo e Isa finalmente um ano disse eu nessa bugada quero minha xícara personalizada de café e se não me mandar denúncio para o seu mano no pano obrigado pelos subs é um ano já nossa passou muito rápido velho um ano já olha ganhamos um emoji graças inscrição da Isa de Natal Pode ficar tranquilo Que assim que passar A pandemia Tudo, eu já vou mandar fazer Caneca, camisa Passou mais rápido Que 2020, é pior que é Assim que passar a pandemia Manda fazer entrega Na sua residência Deixa eu ligar o ar, mano Que tá calor, hein Pronto Consegue colocar a palavra em Em blacklist Ou isso? A galinha Acho que vou ficar gripada Tomei tanto milk shake ont Que hoje não tô bem Nossa É complicado, hein A alimentação de maconha Eu Algumas vezes Se puder colocar Conseguir colocar lá O dito cujo Agradeço Qual é o nome do dito cujo Lá No blacklist Se souber também Se não souber Não tem problema, não Se bem que eu posso Se bem que eu tenho Eu tenho que dar uma pesquisada Como é que faz Qual que é o comando Mas não tenho certeza Natsui que sabe Olha aqui Zumba Fala aqui Zumba Boa tarde Mas já tá Não, mas não tinham tirado Eu não sei onde que eu vejo Bom Tiz uma capota Só na Só na Acho que uma hora Uma hora e meia De live que eu vi dele Ontem Do SnowRunner Ele capotou Duas vezes o caminhão Duas ou três vezes O caminhão Nossa Tirou a carteira No Destruction Derby Mas teve uma hora Lá O Kizuma Que estava jogando Que Ah, ele joga o passarinho Agora que eu entendi Que Eu não lembro Qual parte que você estava Que tipo Estava batendo O sol No 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 caminhão Assim No cenário Mano Mas deu um reflexo Tão bonito No jogo Caraca Agachamento Fazer agachamento Aquele caminhão Estava capotante demais Estava Estava rebelde Aquele caminhão Não queria ficar Certo Ele queria Ele queria Ele estava preguiçoso Nossa Os bandidos Tacaram fogo Na casinha Do Dos dois Estava rebelde Queria Ficar só Deitadão Ali Perminiz Também Com Toma Coitado, moleque Mas na neve quando eu joguei Copa e não capotei Nossa, na neve eu fui Uma vez Tipo, logo no começo Mesmo sem caminhão pra ver como é que é Mano do céu, tem que ir com o caminhão certo Equipado certo Caraca A neve foi tenso Tira, tira, muito tiro Agora não sei porque a mãe dele voltou Se largou ele aí Talvez tenha voltado lá pra Pra as terras Ah, ele não passou ali Tem que ir na manha Você queria passar no cantinho ali Agilizoso, mas não Passou não Tem que esperar, mano Gostei na bunda do padre Ninja Tchip, 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 tchip Sim, então Aí na primeira vez que eu fui Eu não coloquei, tá ligado? Tipo, eu tava mó curioso Pra ver como que era a neve no jogo e tal, né Eu tava jogando Eu jogava só o Muddy Runner Falei, mano Eu quero ver como é que é, né A neve Vixi Andei um pouquinho no cenário ali E já voltei Porque Dava não Dava não Ai, tá vindo um padre aqui Com a ajuda da minha cacatóra Ai, eu posso esconder aqui, ó Zul Acho que ele não vai vir até aqui, não, né Pior que vem Olha Pô, mas é um monastério Ai, ele olha É um monastério sujo, hein Porque Os caras só vai, vai, vai Pior que o cara de cima tá barrendo Aí cai a sujeira tudo lá embaixo Viu, mas não viu Tá safe Ninja Gente, ó Ninja do monastério Cara Zul E agora Ih, tem a madre superior ali, ó Olha, ele estendeu o tapetão vermelho, velho Se é louco Que responsa Na maior das responsa Mandar no tapetão vermelho também, cara Eu sou ninja Eu sou o ninja Bitch Do México Do exército Ai, vai dar uma ruim Vai, vira pra lá, ô mamulengo Puta merda, agora fodeu bonito Ah, me pegou Não tem pra onde correr Tem que passar pelo meinho mesmo ali Mano, que jogo é esse? Esse jogo é o The Hero É É um menininho Mexicano Que ele tem a casa incendiada por bandidos A mãe Deixa ele aqui no monastério E ela vai Pra algum lugar Que eu não sei pra onde Que ele não falou Acho que ela volta Talvez pra reaver as terras E Balneário e Camboriú E a gente Eita, tem uma cueca na cara E a gente tem que evitar Os Os inimigos, né Tipo um Meio que um Um puzzlezinho A gente não pode passar na luz Quando tiver de frente com Com Um inimigo olhando Ele tem uma Uma área de visão ali Que a gente precisa evitar Pra não ser pego A gente tem que usar o cenário A gente só pode andar no escuro Assim, ó No escuro Os padres não vê nós Naquele livro dá pra pegar Tá vendo, ó Todo lugar onde é Onde tem claridade É A gente pode ser visto Então Tem uma área Amarela ali, ó Toda Com um monte de pontinho Que é a área de visão dos Do Dos padres Do inimigo Então se a gente pisar Num lugar claro E ele vê A gente entra nessa área de visão A gente é pego A gente é descoberto Enquanto tiver no escuro Tá de boa Segurando o tab Dá pra Dá pra saber Tomar um banho É bem legalzinho Eu tava jogando pra testar Pra ver qual é que é E é Bem legal Bem feitinho o jogo Lançou ontem Falar com a criança Inspiração de criança Motive as crianças Fortalecerem a vontade delas E às vezes Receber presentes Para a sua missão Criança inspirada Inspire mais duas crianças Nessa fase Tem mais duas crianças El primeiro Tá Agora ferrou Porque eu vou ter que Deixa eu ver Hum Eu não sei se dá pra Tirar a tensão Desse mamulengo Pra cá Dá E agora aqui eu tô Ultra Mega Power Encrencado Aqui é só É só luz Ninja Ah Não me pega não Padre Me pegou Pô Mas também Eu podia ter feito Isso aqui né Mamileto Mamileto Caraca Ai não 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 O padre tá Tá pra mim subir ali ó Não dá Pô Ali ele tá Tipo 100% De olho hein Eu não consigo fazer um Não 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 consigo jogar É lá em cima Eu não consigo jogar não Caraca Eu vou ter que voltar E E E por cima E por cima Sobe Sobe Pior que agora Eu não sei se vai dar não Ai ele sai Beleza Consegui 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 Enganar Ele Ali Vai lá Nossa O que é que eu tinha encostado nele Mas ai como que eu Ah Eu tenho que me esconder no vaso Puta merda Onde eu vim parar O jogo tá bem baixo Pior que agora Agora ferrou Boa Entra no Oi Quase Mamelito Mamelito É porque no No menu principal Tava A música tava bem alta né Agora no jogo Fica bem baixo Não me viu Ai caralho Uh oh Uh oh Aí Da hora que eu inspiro a criança Fazendo um malabarismo Com pedra Vem pra cá Se eu consigo fazer Aqui ó Vai ver o que tem ali ó Ai desce 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 Isso Desce Amulenguito Tem que Eu acho que ali Onde tá o corvo Ah Não me pegou Eu vou dar fuga E eu tenho que entrar ali Ou eu posso me esconder Não Se eu esconder ali Amulenguito Ninja Três crianças inspiradas Tá, e agora tem que ir pra onde? Não sei Inspirando essa criança de farol Eu ia fazer live sem som do jogo Por quê? Só vem nada, uma hora alguém ia falar Ah, eu não tenho certeza disso não, viu Porque Várias vezes aconteceu aqui de Começar a fazer live, tá sem som e E já ter gente assistindo E a pessoa E ninguém falar nada Acho que eu tenho que entrar ali mesmo E aí E aí E aí E aí Obrigado.